Filho de Tony, um exercício jornalístico ao rapaz que trocou estudos pelas canções. E em apenas 5 anos já vende milhares de discos, desperta milhares de paixões, percorre centenas de feiras e climarias. Tinha 15 anos quando pisou o solo do Olympia em Paris para interpretar o dueto Pai e Filho ao lado do pai, Tony Carreira. Em 2002 volta a pisar outra grande sala de espetáculos. É este onde nos encontramos, o Coliseu dos Recreios. Em 2006 estreia-se a solo do Pavilhão Atlântico. Desde então não mais parou. Vive entre Lisboa e Miami, onde está a gravar o seu quarto álbum de originais. Afinal, como se explica o sucesso do cansonitismo romântico? Certezas só temos uma. Os discos que vende, ninguém os tira. Fala para a maior das plateias do passado verão. Micael marca o encerramento das festas de Corroios. Pisa o palco que, nos últimos dias, deu lugar a Chute-se Pontapés, Rui Veloso e Tony Carreira. O clã Carreira espalha-se pelo recinto. A mãe e os avós fogem da ribalta. Sara prefere a visão previsível para o irmão mais velho. A mãe e a mãe e a mãe e a mãe. Há muita desculpa, mas vive o ar de novo. Se acredito que o crespo, se precisустas, se desejável é o rio. A mãe e a mãe. Vou a todos os concertos, quase. Fui, Orain, Mish e Elvis. Lula, 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 Lula O chá é quando as leites estão mais felizes ou é sempre um precedente? Sempre o que tu fazes antes de começar os espetálios? É sempre um cházinho, um cházinho, um concerto. Eu sempre gosto de ver um cházinho. Às vezes mais por conforto, até psicológico. Acho que é mais psicológico. Desde a minha primeira torreira, que eu já estou habituado da Bershams, um concerto, eu acho que é entre mais confiante. Oh, Miquel, anda cá! Viu o Toni, estava aqui, vejo o Miquel, mas eu quero é ver o David. O meu filho, o meu filho, o meu filho. Tenho uma família muito unida. Os meus filhos com o pai, o pai com os filhos. E acho que isso é muito importante. E acho que todas as famílias devíamos ser um pouco assim. Que é a coisa mais bonita que a gente tem aos nossos filhos. Só falta David, o mais novo. Hoje ele teve uma pequena ilusão. Não sei se virá, provavelmente que não. Mas pronto, faz mal, fica para cima. Pai e filho estão a terminar o circuito mais intenso do ano. Mas mesmo pelos caminhos de Portugal, reencontram-se. O primeiro concerto que eu fiz com muitas pessoas foi com o meu pai no Olimpiado. Acho que foi em 2006. 2005 ou 2006. Mas acho que é importante chegar à altura de separar as coisas. Quando não tem a sua carreira. As festas de Correios merecem um investimento superlativo da Câmara do Seixal. Entradas gratuitas para concertos que custam em média 30 mil euros por cada cabeça de cartaz. As carreiras há 5 ou 6 anos vendemos muito. Agora estou um bocado em baixo. Tenho minha carreira, para mim, por exemplo, vende pouco. Por exemplo, o artista de hoje à noite que vai aqui tocar, não influencia as vendas? Não. Qualquer um artista, quando atua em palco em qualquer lado, eu não digo menos, vende-se mais a seguir. Muito, muito obrigado por hoje. No recinto da feira, Micael dá o único espetáculo para a área de Lisboa. No final, cumpre as obrigações até a fila terminar. Quando tenho vindo, gosto de ir na outra e fui à praia com os amigos. Gosto de ter uma vida normal. Isso para mim é importante. Ter os meus amigos, ir à praia com eles. Agora é evidente que às vezes não consigo estar sossegado na praia. Não invejas a vida de ninguém da tua idade? Não, não. Porque faço aquilo que gosto. E estou consciente que hoje em dia, como estão as coisas, são muito raras as pessoas que conseguem fazer aquilo que gostam. Um dia de folga para uma atuação inédita, longe do cenário habitual. Olhar um para o outro, voltar a Carol, mais a menos. Conseguimos, damos a mão. Põe-se à prova com dois amigos. Diverte-se no aeródromo de Figueira de Cavaleiros, Alentejo. Sobe a 5 mil metros de altitude. O mergulho aéreo começa com 1 minuto e 20 em Queda Livre, os seguintes sete, com Asa Abel. O mergulho aéreo começa com 1 minuto e 20 em Queda Livre, os seguintes sete, com Asa Abel. O mergulho aéreo começa com 1 minuto e 20 em Queda Livre, os seguintes sete, com Asa Abel. O mergulho aéreo começa com 1 minuto e 20 em Queda Livre, os seguintes sete, com Asa Abel. Por dar mais importância aos autógrafos do que propriamente o concerto, porque já conhecem o contexto, o concerto traz-se para a frente e acho que para elas aquele momento dos autógrafos é um momento muito importante. É um momento em que te revêem também. É verdade. E vão sempre dizendo qualquer coisa, mas não ultrapassam os limites, que consegues bem marcar isso. Não. Já ouvimos a palpões, mas acho que isto faz parte. Não. Acho que nesse sentido o meu público respeita-me muito. Dos 41 concertos no continente e Madeira, 19 acontecem a Norte, maioritariamente feminino, o público de Micael sempre de festa em festa. Fui a Gaia, fui a Matozinhos, fui à Agressadora, fui a Valdecâmbra. Isso faz-nos esquecer a crise, por exemplo, não é? E isto, enquanto estamos aqui, aliviámos um bocado. Fui a Valdecâmbra, estou aqui e já não vou. Cheguei agora, mas já tinha aqui pessoas que me guardaram o lugar. Sabem que eu tenho uma bebé, que está ali, e esta minha colega veio, eram duas horas. E tenho aí pessoas que também me ligaram, que tinham aí o lugar já marcado para mim. Não vou acompanhá-lo por ser bonito, porque veio e não me interessa. Mas acho que é muito talentuoso e é muito profissional, principalmente. E depois a simpatia, na sala de autógrafos. Em vez de irmos mais vezes ao shopping, não vamos, guardamos o dinheiro, fazemos uma latinha. Na trofa, a noite fresca de agosto ainda vai aquecer. O artista principal do Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores esgotou o recinto. O artista principal do Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores. O artista principal do Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores. Obrigada. O artista principal do Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores. O artista principal do Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores. Amor de uma barемуais de honra e de conversa em Honra de Nossa Senhora das Dores. Não tem ciúmes. O senhor não tem ciúmes. Não. Já havia ouvido um artista? Mas tem muito mais... Mais condições do que o time natural. Em frente à cabra, tem muito mais larga de ficar aqui para vir um artista destes. Não significa... O Miquel Carrera, na situação que está, é óbvio que a metade das pessoas não vai atingir-lo para o verem. A metade das árvores vai... O que acha que aconteceu isso? Não sei de nada. A comissão... É porque... Na festa. Enrique Iglesias. Que eu... Gosto desde sempre. O Ricky Martin também gosto muito. Eu ouço muita coisa. Mas se eu tiver que escolha três mentores, como tu dizes, seria o Richard Marx, o Ricky Martin e o Henrique Iglesias. O facto do meu pai ser músico pode me ter ajudado muito no início. Eu digo isso frequentemente. Mas eu acho que com o tempo é... É pior. Porque eu acho que... É sempre aquela comparação constante. Que chega uma luta em que começa a chatear um bocadinho. E depois as pessoas acabam por não dar tanto valor ao nosso trabalho. Mas para a gente sempre bem. É graças ao pai, é graças ao pai, é graças ao pai. E não é bem assim. E embora não estejas longe da tua família, sentes-te sozinho nestes caminhos, nesta digressão? Não. Eu falo muito com eles. Todos os dias falo com a minha mãe. Ainda há anos no concerto falei com ela. Depois o concerto também a perguntar como é que correu o filho e tal. Mas eu acho que isso é... É uma mãe muito babada. Ela fica muito orgulhosa com tudo aquilo que eu vou conquistar. E se falas mal do filho, ela então passa-se. Num destes dias, Micael surpreendeu uma fã. Umas amigas andaram-me aí a fazer uma surpresa. Então convidaram-me o Micaela e eu vim cá, aos arredores aqui da cidade, fazer um concerto para uma rádio. E convidaram-me para ele vir aqui ao meu café de surpresa. Chegaram cá num domingo, a seguir ao almoço. Vieram mesmo de surpresa. Não estava a achar. Fiquei muito feliz. E ele também comeu pizza, por acaso. Fiambre. E bacon. Comeu meia pizza familiar. E disse que era muito boa, por acaso. Madalena começou por fazer parte do clube de fãs de Toni Carreira. Hoje, dedica-se também ao filho mais velho. Quando há três anos inaugura o café, os dias de folga passam a ser marcados, segundo a agenda de concertos de Micael. Normalmente o namorado fica a fazer o meu lugar para eu ir. É bom rapaz. É um t-shirt. Comprei na tenda que o Micael normalmente tem lá no concierto. Onde vende fotos, DVDs e outras coisas relacionadas. Ele quer fotografias, CDs, tudo o que foi relacionado. Comprei lá e já comprei no ano de 2007. Guardo com muito carinho. Poucas vezes a uso porque engordei um pouco e já não me serve. E então é uma t-shirt que eu guardo com muito carinho, como tudo. O que é deles eu guardo com carinho. Leva para os concertos? Sempre. Madalena cumpre o perfil tipo das mais dedicadas fãs. Conhece todo o clã Carreira. A primeira vez que ouvi a Micael Carreira foi em 2002. Não tirei foto na altura, não tinha máquina. Foi no Coliseu de Pônia também. Depois a seguir. Foi em 2005. 2005. Que foi a mais antiga que tem com o Micael? Do Micael, as mais antigas são estas. Que eu tenho em 2005 dele, eu usava o cabelinho comprido. Em 2006 foi quando ele começou a cantar. Depois a partir do momento que ele começou a cantar, começou a cantar em Guimarães. Foi o primeiro concerto dele. Segui sempre a carreira dele. Não vou bem a todos os concertos, mas vou a todos os que posso. Não usava o cabelo comprido, era bonito na mesma. Normalmente nunca marco férias na altura de verão, porque é quando há mais concertos. O poder ir aqui e ali vê-los, para mim já é considerado férias. É onde eu carrego baterias para o resto do ano. Estar sete dias, estar um mês sem os ver, acho que é tempo demais. Vejo como se fosse alguém da família. Temo-me pela vida deles muitas vezes, bem muitas vezes ao pensamento. Uma vez que eles andam muito na estrada, sofrerem qualquer tipo de acidente e morrerem, ou assim. Isso vem muitas vezes à mente, mas como sendo, sei lá, uma pessoa da família. Não como... Eu não tenho âmbito platónico por nenhum deles. Acha que há fãs que cometem excessos? Acho que sim, muitos. Acho que algumas vão demasiadamente provocando-se para o pé deles. Se calhar sonham que um dia ainda vão ter a oportunidade de estar ao pé deles, de ser deles. Eu não vou passar pela minha cabeça. Não. É habitual seguir o trilho dos concertos em grupo. Guimarães segue para Penafiel. Faltam cinco horas para o espetáculo na feira dedicada à agricultura. Não vou. As primeiras filas, pelo menos, já nos são familiares. Vimos sempre e é quase sempre a mesma pessoa na parte da frente. É o quinto ano na estrada. No hotel, a equipa prepara-se para mais um concerto quando comece o jogo. O tempo está todo trocado. E agora já ponhamos para ir dois ou três concertos com mal tempo. E é preciso custar muito uma pessoa para estar lá a bombar, como é o caso delas, que estão aí desde bem cedo. Depois estar aí na primeira fila, levar com a França de Cidadão. E tudo o que foi decidido foi realizar o concerto. Apenas no ar, tem respeito a todos vocês que gostaram. Eu sei como é que vocês aguentaram esta chuva. Muito, muito, muito. Música Micael, 25 anos, cantor de baladas românticas e ritmos latinos. Herança paterna que, há 10 anos, se tornou pública no Olimpíade de Paris com este tema. Mas eu nunca deixei de te ter O som do meu coração Fiz-me um homem e às vezes não dou E eu volto por não te ter mais Até aos 15, viveu em França. Com a família, mudou-se para Lisboa. No currículo, tem a formação secundária no Liceu Francês, Charles de Pierre. Desde aí, a música falou mais alto que os estudos, depois de cantar ao lado do pai. Eu desejo que ele tenha a sorte de ter uma carreira tão bonita. Música Estreia-se a solo em 2006. Desde então, três álbuns foram editados com discos de canais ouro pelo meio. Concertos cheios nos Coliseus de Lisboa e Porto. Agora, prepara o quarto trabalho. Faz o trabalho de casa nos intervalos da digressão. Composições a par com Paulo Martins. O Paulo é dos melhores autores e composidores que nós temos em Portugal, na minha opinião. Estou sempre aquele que o faz, que o tenta, precisamente, não, arrisca, vai por aqui e faz isto, faz diferente, faz arrisca. Mas ele é muito... Às vezes aceita os conselhos, outras vezes não, outras vezes não. Isto, para mim, já é muito... Eu não me senti bem a fazer isto ou a cantar isto. Não... Ele sabe muito bem os limites, entre aspas, daquilo que ele pode fazer e pode resultar na voz dele e aquilo que não pode resultar, não é? Eu adoro esta. Acho que esta tem uma onda. Desagraditam muito nesta. Muito da influência musical dele vem, precisamente, da América Latina. Portanto, são cantores que ele está habituado a ouvir. Há um álbum que vai ser gravado todo em português e outro em espanhol. Sempre com as mesmas músicas, mas com letras diferentes. As letras portuguesas vão ser escritas pelo Paulo e as espanholas vão ser escritas pelo Rúdia, pelo Júlio e pelo Armando. Melancolia e volvamos a empezar. Seleciona um repertório entre as 40 músicas já criadas, entre Portugal e Miami, à distância de um computador. E se acredites que eu já te esqueci... São produtores que eu já admiro há muitos anos. Já trabalharam para a Cristina Aguilera, a Beyoncé, a Jennifer Lopez e pensei... Para mim era impensável trabalhar com eles. E quando mando o mail ao Rudy, quando fui à minha produtora para falar com ele, e passado dois dias ele diz, ok, tudo bem, vamos trabalhar. E disse, bem, o que é que está a acontecer? E basicamente as coisas foram a acontecer muito naturalmente. Aqui o estilo de vida americano confunde-se com uma forma de estar lá na... Berço da imigração cubana, Miami viu crescer nomes de música como Gloria Estefan, Alejandro Sanz ou Ricky Martin. A música faz história e Mikael prepara-se para fazer parte dela. Miami, Miami é muito, muito bom, muito fixe. Eu adoro Miami. Depois Lisboa é a minha cidade. Além de não conhecer muitos, é a terceira vez que eu estou aqui em Miami, mas eu adoro esta cidade. Eu não falo inglês, basicamente é só espanhol. Mas aqui é fácil, aqui é muito fácil. Cubanos, estendeiros argentinos, portanto é... Dá um pouco de tudo. Portanto é muito fácil. E quando chegam ao sítio, é olá e está-se bem. Agora inglês esquece, não falo nada. Quem me safa é o Paulo, que o Paulo fala muito bem, mas eu nada. Eu acho que perto de falar português, é fácil falar espanhol. É o portuñol, basicamente, é fácil. Agora há uma coisa que eu faço em casa, como tenho lá a meu. Põe lá o canal cubano ou a TV e vou ouvindo. Acho que aprende-se muito com isso. Miami, Miami... Este momento o mais importante é gravar as músicas e que tudo corra bem. É um momento alto da minha carreira, um momento importante. É uma oportunidade de uma vida, acho que há que aproveitar estes momentos. E aquilo que é acontecer... Olha, estamos em South Beach, que é uma zona que eu gosto muito, Miami. Eu quando... Eu costumo ficar a jantar muitas vezes. Jantar ou almoçar. A praia já é aqui ao lado. E aqui esta zona para se divertir à noite é muito fixe. Portanto, vamos beber um copo, vamos curtir. Amanhã temos muito trabalho. Isto é que é o máximo esta avenida. Olha, olha para ali. Quá, basicamente, ninguém olha para mim sem a câmera. Agora está toda a gente a olhar para mim. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Salve. Salve. Sing me something right now. Sing me like two bars. What do you like? Um bolero, something romantic. That was really nice. Oh, damn. Hi. Depois de um ano de preparação com mensagens trocadas por correio eletrónico, Mikael entra finalmente em estúdio. E, bueno, e bienvenido a... Gracias, amigo. Bienvenido a Estados Unidos. Um prazer estar aqui contigo, finalmente. El placer es de nosotros. Nosotros hace rato que estamos locos por empezar a trabajar. Dos tempos de maior sucesso, Rudy Perez guarda ouro e platina Julio Iglesias e Marc Anthony. Faz parte da comunidade superstar do mundo de música do continente americano. São muitos artistas internacionales. E quando me vino a oportunidade de trabalhar com Mikael Carreira, e me disseram, Mikael Carreira. E eu disse, wow, de onde? De Portugal. E, por... 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 E, por...